e olha só e os cuidados dele é uma olhada o pó lavando o chinelinho dele bicho é uma gracinha né tá bem lavado né da manhã deu até marrom no meu rapaz você não vai esfregar isso aí não vai esfregar 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 ó tá sujo ali ó parece eu limpando as minhas coisas e aí e aí e aí